Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Nerdfusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Eu sou o André Pacheco e no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês algumas informações, algumas imagens que surgiram do quarto filme do Homem-Aranha, mas é o quarto filme daquela franquia dirigida pelo Sam Raimi nos anos 2000, galera. Então surgiram novas informações de quem seriam os vilões e até algumas artes conceituais. Na minha opinião, o Homem-Aranha 1 e 2 do Sam Raimi pra mim são os melhores filmes do Homem-Aranha. Melhor inclusive que esses dois filmes da Marvel Studios, que é o Homem-Aranha de Volta ao Lar e o Homem-Aranha Longe de Casa. Não que esses filmes sejam ruins, bem pelo contrário, os filmes são muito bons. Mas o Homem-Aranha 1 e 2 do Sam Raimi pra mim ainda está imbatível quando a gente fala de filmes do Homem-Aranha. Fiquem ligados que eu vou mostrar pra vocês tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerdfusão. Nesse caso, vamos assistir. O Sam Raimi, ele revolucionou os filmes de super-herói quando lá em 2002 ele lançou o primeiro filme do Homem-Aranha. Nessa época, nós só tínhamos o primeiro filme do X-Men que foi lançado nos anos 2000. Esse primeiro filme do Homem-Aranha foi uma revolução. Uma revolução visual, uma revolução de efeitos visuais. E trouxe um personagem muito popular, com um elenco fabuloso e uma trama muito bem amarrada e emocionante. Que fez os fãs delirarem com o Homem-Aranha vivido pelo Tobey Maguire. Esse filme faturou 821 milhões de dólares ao redor do mundo. Na época, foi realmente uma explosão de bilheteria. Em 2004, nós tivemos a sequência Homem-Aranha 2, que faturou 783 milhões de dólares. Um pouco menos do que o primeiro filme, mas o filme foi muito bom e muito bem elogiado pela crítica e pelos fãs. E no ano de 2007, nós tivemos o terceiro filme. Homem-Aranha 3 acabou faturando, por incrível que pareça, 891 milhões de dólares. O filme foi duramente criticado pelos fãs e pela crítica especializada. E logo a franquia acabou sendo cancelada. A Sony trouxe o Homem-Aranha de volta no filme de 2012, já dirigido pelo Mark Webb, que era o espetacular Homem-Aranha e o protagonista era o Andrew Garfield. O filme foi criticado também e não o emplacou, apesar de ter quase 760 milhões de dólares nas bilheterias mundiais. Esse filme, em 2014, teve uma sequência espetacular Homem-Aranha 2, que acabou introduzindo a Gwen Stacy no filme com uma cena emocionante. Mas mesmo assim, essa nova franquia, infelizmente, não o emplacou. E foi em 2017, no acordo entre a Marvel Studios e a Sony, nós tivemos o filme Homem-Aranha de volta ao lar. Trazendo um Homem-Aranha diferente, dessa vez um Homem-Aranha muito mais jovem que os anteriores e introduzindo o Tom Holland como o espetacular Homem-Aranha. Ao longo de todos esses anos, com tantos filmes do Homem-Aranha surgindo, o diretor Sam Raimi, aos poucos, ele dava algumas declarações do que seria o seu filme Homem-Aranha 4. Nós já sabíamos que o Homem-Aranha 4 teria como vilão o Mistério, o Abutre e a Gata Negra. Por coincidência, no filme Homem-Aranha de volta ao lar, nós temos o vilão Abutre. E agora, na sequência, o Homem-Aranha longe de casa, quem aparece ele mesmo, o Mistério. Os mesmos vilões que seriam do quarto filme do Sam Raimi. E vazaram as primeiras artes conceituais do quarto filme. As artes estão muito bonitas. Vamos conferir aí, galera. Na primeira arte, nós temos uma imagem muito legal do Homem-Aranha saltando com a sua teia. E na sequência, nós temos já o Homem-Aranha enfrentando o Abutre. Reparem que o visual do Abutre, ele está muito fiel aos quadrinhos. Ele está muito mais parecido com o Abutre dos quadrinhos, do que o Abutre apresentado na versão da Marvel Studios, em parceria com a Sony. Nessa imagem, nós temos o Abutre fugindo de um ataque de um helicóptero. Depois, na sequência, nós já temos as primeiras imagens do vilão Mistério. Numa arte conceitual, que aparece o Homem-Aranha entrando em uma delegacia, prendendo o vilão. E pra finalizar, numa espécie de coletiva de imprensa, nós temos a primeira imagem da personagem, que seria a Gata Negra nesse filme. E na sequência, nós temos uma imagem do Peter Parker dando um beijo na Gata Negra. Então, eles seriam um romance nesse quarto filme, dirigido pelo Sam Raimi. Nesse filme, o vilão Mistério seria interpretado pelo Bruce Campbell. Ele já fez algumas participações nos três primeiros filmes do Homem-Aranha e do Raimi, porque eles são muito amigos. E ele seria o Mistério nesse quarto filme. E todos esses rumores ainda apontavam que nós teríamos um quinto filme. Nesse quinto filme, nós teríamos o vilão Lagarto. E nas declarações mais recentes, o diretor Sam Raimi, ele disse que ainda não conseguiu esquecer desse filme, que ele pensa o tempo todo em como teria sido o Homem-Aranha 4. Essas foram as notícias do dia. Eu peço que você confira sua inscrição. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Continue apoiando para que o nosso canal continue crescendo. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. E até a próxima, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho